Gente, esse phrasal verbos temidos, phrasal verbos aí, que todo mundo tem medo, run aground. O que significa run aground, ok? É quando a ship, a ship ou a boat, ok, hits the coast, becomes stuck there. Vamos botar aqui. Então, ele fica preso. Vamos usar uma notícia dessa semana, gente. O Evergreen lá que trancou o canal de Suês. It ran aground. Então, ele ficou, ele meio que encalhou ali e ficou preso ali, né? Ficou ali, assim, preso ali, né? Então, run aground é quando um barco fica preso em algum lugar ali, vai muito perto da costa, né? E encalha ali, que nem o carinha lá, o navio do canal de Suês.